E aí galera, Alexandre Leps aqui, faz um tempo que eu não faço vídeos para trocar uma ideia com vocês sobre Monster Hunter Road e também Iceborne. Hoje eu resolvi fazer esse vídeo, quero trazer para vocês alguns números que a franquia Monster Hunter alcançou recentemente, foi mostrado pela Capcom em um último relatório financeiro. E no final do vídeo a gente vai falar um pouquinho do bariote presagélida que está previsto para chegar hoje ao jogo, beleza? Lembro a vocês aí das redes sociais e do canal, quem quiser apoiar, estou bastante ativo lá no Twitter, no Instagram, uma forma de você estar apoiando essa comunidade. Então confere também nos meus outros canais que é o Leps Station, Leps Go, que para quem acompanha o canal já deve saber que eu criei esses canais para diversificar um conteúdo de certa forma, porque aqui eu estou postando um pouco mais de Monster Hunter e vou postar jogos multiplataformas. Lá nesses outros dois canais é um mais focado para Nintendo, que eu gosto muito da franquia The Legend of Zelda e outras franquias da Nintendo, como Pokémon e etc. Leps Station, um canal um pouco mais focado aí nas franquias Playstation. Então se você curtir, deixa o link aí também, dá uma olhada, de repente você gosta e passa a acompanhar também, beleza? Dado esses recados, eu lembro também, faz um tempo que eu não faço vídeos para aqui, então dê uma olhada se você ainda está inscrito no canal e dá um confere no sininho também se você quiser receber a notificação dos próximos vídeos, ok? A gente inclusive vai fazer uma live hoje com a chegada do Bariote, se você quiser assistir, participar, estaremos aí. Eu vou deixar o link da live também para quem quiser já assinar o sininho do lembrete para o YouTube te lembrar quando a live começar, ok? Vamos lá então pessoal, vou trazer para vocês aí alguns números bacanas que a franquia Iceborne conseguiu, tá? Então estamos aqui no site da Eurogamer, saiu uma notícia de que Monster Hunter Road alcança os 16 milhões de unidades vendidas, Iceborne perto dos 6 milhões. A Capcom atualizou as vendas de Monster Hunter Road, da série a qual pertence, no mais recente relatório financeiro. A Capcom revelou que até dia 30 de junho, né, quando foi o fechamento do segundo trimestre aí do ano fiscal que inicia em março, na verdade é o primeiro trimestre, né? Começou em março, vai até junho, isso, primeiro trimestre do ano fiscal, porque o ano fiscal começa em março, tá? É diferente, ele vai de março a março, usando os fiscais comerciais dessas empresas. E bem, até o final de 30 de junho, foram vendidas mais de 64 milhões de unidades dos jogos, né? Isso aí contando todos os jogos Monster Hunter, acredito que ele só não tenha passado, a franquia Monster Hunter só não tenha passado ainda a franquia Resident Evil, né? Dentro da Capcom. Então as vendas de Monster Hunter já são superiores a Street Fighter, que tem uma marca somando todos os jogos de 45 milhões de unidades. Mega Man tem 36 milhões de unidades, Devil May Cry tem 22 milhões de unidades, você vê que Devil May Cry é bem menos popular, né? Dead Rising, que realmente é a franquia que, sei lá, nunca me interessou, da Capcom, tem 14 milhões de unidades. As contribuições de Monster Hunter World e Iceborne, a sua expansão, que foi vendida aí na Master Edition, Pra quem não sabe, a Master Edition vem, o jogo base, mais a expansão, são apresentadas como as principais responsáveis para este crescimento. Monster Hunter World foi lançado em janeiro de 2018, pra consoles, em agosto chegou ao PC, né? O pessoal do PC ficou um bom tempo aí, perando, e também sempre teve esse gap, né? Entre a versão de PC e de consoles, que aparentemente agora está mais unido, né? Parece que os últimos monstros, eu fiquei um pouquinho afastado, mas parece que os últimos monstros já meio que sincronizaram, Estão chegando juntos no PC e também nos consoles. Me corrijam, se eu estiver falando besteira, foi o que eu pude perceber, pelo menos, se não me engano, o Alatreon já chegou, né? Pra todos. Tem algumas coisas que ainda estou me atualizando aí, sobre a franquia, beleza pessoal? Então, ótimos números, né? 16 milhões é um número muito expressivo, né, meus amigos? Então, é um número aí pra Capcom respeitar e continuar dando uma prioridade, continuar apoiando fortemente esse jogo. Ainda não sabemos até quando essa franquia vai oferecer eventos, né? Mas é bem provável que aconteça assim como aconteceu com Monster Hunter World de base, A gente teve que ficar um tempo sem movimentação no jogo, sem eventos, porque o foco já era Iceborne na época, né? Então, ficamos um tempo ali só com os monstros que já estavam disponíveis e com a ciclagem de eventos já conhecidos, né? É um período de deserto que, inevitavelmente, tem que acontecer quando os desenvolvedores mudam o seu foco para o próximo jogo da franquia. E a nova geração está batendo a porta agora, então, já com certeza estão fazendo o próximo jogo da franquia pra estrear aí nos novos consoles. Eu estou muito ansioso, imagino que vocês também, se Monster Hunter World já foi esse jogo incrível nos consoles atuais, né? Facilmente estando aí entre os melhores jogos dessa geração, um dos jogos com mais conteúdo que essa geração pôde ver. Imagina o que é possível fazer, como é possível avançar na próxima geração, né? Isso aí só depende dos desenvolvedores quererem, porque a base de usuários eles já conquistaram. E se eles continuarem melhorando, eu tenho certeza que eles vão tentar. Eu acho que pode chegar ainda mais longe, né? Foi uma aposta muito certeira tentar adaptar esse jogo para o ocidente, pra atrair novos jogadores. Deu muito certo e eu acho que se continuarem nesse caminho, sem facilitar o jogo, né? Continuem nesse caminho, as melhorias que foram feitas foram muito boas. Trouxeram muitas pessoas que gostaram do jogo, se seguir nessa linha e também utilizar as novas mecânicas aí, as novas possibilidades de hardware. Tem tudo pra essa franquia ser ainda mais maravilhosa na próxima geração. Se eu tivesse que dar um palpite, eu acredito que Iceborne deve ter eventos aí, pelo menos até julho do ano que vem. Pode ser que a gente passe um período sem muitas novidades, talvez de julho até março de 2022. O meu chute é que o próximo jogo da franquia chegue em março de 2022. Vamos ver. E vocês, vocês têm algum outro palpite, né? Mas ainda é um pouco cedo pra falar sobre isso, vamos curtir aí que Iceborne ainda tá recebendo novos eventos, inclusive tem monstro novo por chegar em breve, beleza? Vamos falar rapidinho agora do Bariote Presagélida. Estamos aqui na parte do Bariote Presagélida, lá do último diário de produção, já coloquei aqui, pra gente fazer comentários rápidos aí sobre esse monstro, tá galera? Vamos lá então. É uma variante especial, né? Aqui ó, a gente tem um pouquinho do design dele, né? Muito bonito o design dele, tá muito chamativo, parece aqueles dragões anciãos mesmo, né? Tipo, que ficou inóspito. Vocês vão ver a Capcom falando, né? Um pouquinho de como eles pensaram, mas dá uma sensação de que ele é um dragão que sobreviveu há muito tempo, né? Pela pele dele, pelo aspecto do design. Frostfang Barriath. Ó, ele tem um visual desgastado. Como se ele estivesse vagado por uma região inóspita por muito tempo. O original Bariote Presagélida tinha tusks com um rosto de rosto. Aqui é uma pequena comparação dele, né? Mostrando o rosto dele, como tá mais desgastado. Você vê pelos dentes dele, ó. Como tá todo desgastado. Ele tem uma barbinha também, toda desgastada e branca. A pele também, né? Você vê que é bem diferente, é mais gélida. Fazem você tremer só de olhar. Ele é bem forte, né? Então, ele fala o seguinte. O sopro dele ficou mais forte. Agora, vai congelar o chão. Diferente do primeiro, que não tinha esse efeito. É difícil você se locomover quando é afetado pelo status de gelo. Mas isso aí, o pessoal já mais que acostumou, né? Mas, Ciborne foi um foco com muitos monstros de gelo. Então, coloque defesa de gelo acima de 20. O que eles disseram, pessoal, é que basicamente a luta será muito parecida com a luta já conhecida do bariote comum, tá? Vai mudar esses ataques dele, que vai mudar ali o chão. Vão ser mais fortes se você encostar nesse gelo. Muito provavelmente, você vai tomar o status de congelamento, né? Ele vai ferrar a tua estamina. Então, colocando uma defesa aí contra gelo acima de 20, ó. Pelo menos 20. Já vai te proteger contra isso, ok? E a estratégia de batalha, aparentemente, vai continuar igual. Você vai tentar ferrar com as garras que ficam ali na parte das pernas frontais dele. Você quebrando as garras, ele não consegue mais pegar nas superfícies, né? E começa a escorregar. Então, ele não aguenta o próprio peso e a velocidade, ele começa a cair toda hora. Te dando muito mais brechas de ataque, já que o ponto forte dele é a velocidade. O tempo inteiro ele tá se movimentando, né? Te atacando, se movendo. Você ferrou isso, ele começa a cair com bastante frequência. Vamos falar da armadura. Olha só, a armadura tá muito linda, meus amigos. Muito linda mesmo. Ela é mais inspirada em um tigre mesmo, né? Tigre dente sabre. Nossa, tá muito linda, cara. Então, você parece um cavaleiro de gelo. Também demos uns retoques pra ela aparecer mais pesada. Com uma parte equipada, você vai ganhar Punish Drown. Pela descrição, ele adiciona dano de atordoamento pra quando você dá aquele primeiro ataque de saque, né? Isso com uma peça de armadura dele, né? Com três peças, você vai ativar o segredo atordoante, que vai conceder aí bônus de atordoamento, até mesmo pra armas que não tinham essa capacidade. Ele vai ser uma missão de evento. E vai vir como aguerrido já. Essas são as principais informações sobre ele, tá, galera? Pelo comentário dos desenvolvedores, dá a entender que a batalha será bem parecida. Então, acredito que seja uma boa você se focar em build elemental de fogo. Se você for utilizar arma, né? Pensando em elemental. Se você for utilizar arma de dano bruto, tanto faz. Pegue uma arma com bastante dano bruto, faça aí pelo menos uma build que tenha uma defesa, né? Contra gelo. Você chegando a 20 já vai te evitar ter aquele dano de estamina. Eu tô falando aqui pra pessoas que estão fazendo builds com essa resistência, né? Claro que a gente sabe que vai ter jogadores que vão fazer builds meta, que nem vão levar isso muito a sério e vão partir pra cima. Então, não vão colocar resistência de nada. Mas se você quiser se proteger, colocou a defesa ali, 20, você já vai evitar esse dano de gelo, que provavelmente vai ser o maior problema desse variote, beleza? Dito isso, galera, a gente vai ter live aí logo mais. Eu vou deixar o link da live aí na descrição também, se vocês quiserem já cá ativar o lembrete pra poder aparecer. Vai ser bem legal. E assim eu vou finalizando o vídeo, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desses números expressivos que a franquia Monster Hunter alcançou para o próximo jogo, na nova geração, né? Se vocês acreditam que esse jogo também tem tudo pra avançar e ser ainda melhor do que esse já foi, excelente no caso. E deixa aí também o que vocês vão utilizar contra o Bariote Presagérida, né? Qual a arma que você tá pretendendo utilizar, uma build elemental, build de dano bruto, comenta aí pra o pessoal saber e a gente discutir um pouco sobre isso, beleza? Então é isso, galera. Não esquece de avaliar esse vídeo com like ou dislike. Lembra mais uma vez, confere se você já está inscrito no canal, ativa o sininho das notificações pra receber os próximos vídeos, ok? Ficando por aqui, espero ver vocês nos próximos vídeos. Forte abraço, valeu e fui!